Vamos lá, vamos lá dentro, vamos lá. Vamos lá. Olha a fumaça lá, é fumaça lá, fumaça incêndio. O pessoal já ligou para o corpo de bombeiros. Estão aguardando o corpo de bombeiros. A fumaça continua saindo. Ninguém sabe exatamente o que está queimando lá dentro. Vamos aguardar o corpo de bombeiros aqui. Vamos tentar dar um zoom. Aqui está mostrando o pessoal. Vamos tentar dar um zoom lá para mostrar mais perto a fumaça que está saindo lá. E o pessoal não sabe o que é, o que está queimando lá dentro. Não sabe o que é. Vamos dar um zoom para ver mais de perto. Agora o corpo de bombeiros está chegando. Está chegando o corpo de bombeiros. Nesse momento está chegando o corpo de bombeiros. Chegou o corpo de bombeiros agora. Vamos ver se ele resolve. A fumaça cessou um pouco. Isso quer dizer que o fogo se alastrou. Isso quer dizer que o fogo se alastrou. Quando cessa a fumaça o fogo se alastra. Isso quer dizer que lá dentro está queimando agora, nesse momento. Nesse momento lá dentro está queimando. Se a fumaça cessou é porque está queimando lá dentro alguma coisa. Está vendo? Os bombeiros vão ver a água. Pensei que eles iam abrir pela frente, mas não. Tem grade na frente. Eles vão fazer a volta. Vamos fazer a volta. Vamos ver por aqui. Vamos ver por aqui. O corpo de bombeiros. Vocês vão ver o que eles vão fazer agora aqui. Eles estão montando uma escada lá. Eles vão subir lá para verificar mais ou menos a dimensão do fogo. Que parou a fumaça, mas isso quer dizer que está queimando então. Está queimando alguma coisa lá dentro. O bombeiro subiu lá. O outro bombeiro subindo agora lá. Agora eles vão ver o que eles vão decidir. Se vão invadir, se vão quebrar a porta principal. Ou se tem alguma porta lateral. Agora eles vão cortar a luz. Resolveram cortar a luz porque eles vão usar a água. E usando a água para eletricidade é muito perigoso. Então eles vão cortar a luz. Nesse momento eles vão cortar a luz. Vão cortar a luz ali. Agora eles vão cortar a luz. Está subindo lá para cortar a luz. A mulher está subindo para cortar a luz lá nesse momento. Está pegando a ferramenta para cortar a luz. Ele vai cortar a luz para não haver problema com a eletricidade. A água com a eletricidade. Nesse momento ele vai cortar a luz. Ele está cortando a luz agora. Está no cabo de luz. Cabo de força. Para evitar problema da eletricidade com a água. Já estou com a mangueira. Já estou com a mangueira. Vamos ver se vocês vão jogar a água pelo telhado. Vamos quebrar o telhado. Será que é isso que eu vou fazer? Vamos quebrar o telhado. Vamos chegar mais perto. 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 Mas tem um decisão, o que você deve fazer é ir. O segundo eu não vou fazer. O segundo eu não vou fazer. Vou fazer a volta. Vou fazer a volta. Vou tentar uma foto de emergência. Vou fazer a volta lateral. O motor está equipado com o motor cinzeiro. Nós vamos tentar essa porta lateral. Vamos tentar quebrar essa porta lateral e invadir para poder apagar o fogo. A mangueira. Eles vão tentar agora invadir para poder apagar o fogo. A mangueira está ali. Vamos tentar por essa porta. Vamos tentar por essa porta lateral. Vamos ver vocês estão tentando quebrar a porta. Então invadir para poder apagar o fogo. Mas não estão conseguindo. Dizem que tem uma tranca. Tem uma tranca. Parece que tem uma tranca. Uma tranca. A porta não vão conseguir. Vamos tentar outra porta. Vamos tentar outra porta. Vamos tentar outra porta. Lá no fundo. E esse que vai entrar. Ah, esse que passou com a máscara com o oxigênio. Então vamos passar lá no fundo. Vamos passar no fundo. Vamos passar no fundo. Vamos passar, vamos passar. Tem que vir com água já. Quebrar a porta, arrombar a porta. Arrombar a porta do fundo. Agora vem o moldeiro com máscara. Para poder entrar com oxigênio. Ele vai entrar. Tem muita fumaça lá dentro. Agora nós vamos passar aqui mais perto. Para mostrar o fogo. Alguma coisa deve estar pegando fogo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue filmar aqui. Vamos aproximar mais. Lá está o fogo. Vamos dar um zoom. Vamos aproximar mais a imagem. Vamos aproximar. Olha, ele está apagando. Está apagando. Jogou água? Jogou água no fundo agora. Está apagando. Apagou o fogo. É uma chapa mesmo. Tem que ficar ligado. Apagou. Apagou o fogo. Era um incêndio. Um início de incêndio na verdade. Conseguiram apagar o fogo. Ele não está querendo molhar muito lá também. Para não danificar os outros equipamentos. Ele pediu para acessar. Para pegar em água. Já apagou o fogo. Não tem problema mais. Não tem problema. A eletricidade também está desligada. Não tem problema nenhum mais. Acabou o fogo. Agora só ficou uma fumaça verde. Uma fumaça preta lá dentro. Esse vai entrar para a gente. Mas eles querem desligar a água ali. Bombeiro. Bombeiro querem desligar a água ali. Então foi lá. Essa opção é muito bem resolvida. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Os bombeiros conseguiram dominar o fogo. Apagar o fogo. Agora vamos sair daqui com eles. Vamos ver lá dentro como ficou. Chegou o dono. Está aqui o saqueiro. Está aqui o dono. Já abriu. Já abriu a porta principal. Vamos entrar aqui. Vamos entrar. Mas tem fumaça. Tem fumaça. Tem fumaça. Eu cortei a luz. Cortamos. Cortamos. Você viu que está pegando fogo, né? Já está. Eu não posso sair esse fogo aqui? Não. Nós esperamos por causa da porta. Não. Vamos escolar. Vamos escolar. Claro. Você me comecei aqui? O que é assim? O que é isso aí? Me trustou. Entra! 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 Entra lá pra passar pra ver a janela. O que é isso? Olha lá por cima do outro lado. Esse lá, o gravador do texto. Acho que só... Agradecer, estar agradecendo até o fim do fim do fim. Foi eliminado o fogo, foi eliminado o fogo, vai entrar agora a fila equipada do fumaça, que é o sistema, que tem muita fumaça dentro. Não deu o que mais que pode ter, o que pode ter acontecido. Eu comecei a fazer um batalho, também comecei a ficar aqui direitinho. Aí se acostou um pouco por causa da fumaça. Fumaça muito forte, achou da fumaça muito forte, aí se acostou. Vou chegar lá de novo, vou chegar de meio, tentar a entrada aqui. Mas tem muita fumaça. Lá está o bombendo com a máscara, com segurança. É melhor a gente sair, vamos sair do que a gente está forte. Esse é o que você está aqui. Meu dedo está gostando do cabelo aqui. Não sei. 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 Obrigado.